Esse mapeamento é fruto de um trabalho conjunto entre a Fundação Rosa Luxemburgo e o CPDA, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é fruto de um trabalho de pelo menos seis anos, conjunto, que a gente vem realizando diversas atividades de formação, não só no âmbito acadêmico, mas também com organizações sociais com as quais a Fundação tem vínculos e também, obviamente, a própria Universidade. Os eixos da pesquisa estão relacionados com o tema da transição energética e financiarização da natureza. A ideia desse mapeamento, que é um primeiro passo ou um outro passo no processo que a gente tem tido, de não só compreender esses mecanismos sendo propostos e legitimados em nome do clima, mas também de colaborar com a luta das comunidades que não são as responsáveis pela mudança climática. E afirmar que quem é, de fato, responsável precisa, portanto, ser responsabilizado. E dar nome e sobrenome a esses agentes, que é outra coisa que a gente faz no mapeamento. Desde aqueles que são, de fato, responsáveis pela mudança climática, que é essa lógica de desenvolvimento baseada num capitalismo extrativista, até aqueles proponentes dos projetos relacionados ao mercado de carbono, que estão lucrando com o mercado de carbono, até aqueles que estão compensando as suas emissões e estão ganhando duplamente. Estão ganhando do próprio mercado e estão ganhando agora porque afirmam não mais que são o problema, que nunca afirmaram, mas, na verdade, eles não negam mais os efeitos negativos das suas ações, mas agora afirmam que podem compensar. Então, o que a gente vê não é uma transição, o que a gente vê são projetos que complementam e compensam o capitalismo extrativista. Então, a gente não reduz as emissões, não reduz o desmatamento, não beneficia a comunidade, pelo contrário, a gente intensifica os conflitos e gera uma nova fase, uma outra corrida por terra e território. Para destacar alguns dos levantamentos que a gente apresenta nesse estudo que foi feito por 12 pesquisadores, eu gostaria de mencionar, por exemplo, que entre os dados levantados se ressalta que a exploração de lítio, a extração de lítio para a transição energética vai chegar a mais de 8 mil por cento. Também a gente tem acompanhado ou vem relatando, no texto a gente relata, todo o vínculo que está sendo discutido, essas relações que estão sendo discutidas ou apresentadas, todos esses projetos diretamente vinculados com a expansão da energia eólica, especialmente no Rio Grande do Sul e no Ceará, que são os dois casos que a gente aborda, especificamente na pesquisa sobre as eólicas e hidrogênio verde, estão diretamente relacionados com um protagonismo muito forte do setor privado A gente decidiu mapear a situação das políticas e também dos projetos privados, onde a gente identificou mais de 107 projetos registrados em certificadoras de carbono. Desde então, desde a publicação da pesquisa, mais 10 projetos já apareceram. Então, a gente começou a mapear, a identificar onde estão as denúncias que estavam sendo feitas. E recentemente, a gente teve a oportunidade de ir para o estado do Acre, a convite da Comissão Pastoral da Terra para visitar comunidades impactadas por dois projetos de RED, as mesmas comunidades que a gente visitou em 2013. Então, isso foi fundamental para a gente compreender o que é RED e compreender as implicações. Primeiro, percebendo que as comunidades não entendem, de fato, os projetos nas quais elas estão envolvidas. A gente teve perguntas de o que é carbono? O que é um projeto de RED? O que as empresas estão fazendo aqui no território? Comentários de... Então, se eles estão alugando ou comprando carbono aqui, ele vai acabar? A gente vai ficar sem respirar? As comunidades, além de não saberem do que se trata esses projetos, lidam ali muitas vezes com fazendeiro local, não sabem das outras empresas envolvidas, empresas de carbono que estão vendendo os créditos, outras empresas que estão comprando os créditos, que a gente tem desde grandes empresas do setor de aviação, do agronegócio, de energia, até a Petrobras, que agora vende gasolina neutra em carbono, gasolina pódium. Ela está fazendo isso porque ela está investindo num projeto de RED em Vira lá no Acre. Música 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 Música